A expansão do alcance da internet no Brasil tem produzido uma espécie de efeito colateral perigoso. Cresce junto a mania nacional de tomar remédio sem consultar médico nenhum. Uns dizem depende. Se é um remédio que é permitido por lei que você toma, sim. Outros dizem de jeito nenhum. Só com receita. Mas tem gente que assume. Toma remédio sem receita, sim. Eu mesmo sugiro. No ranking nacional da automedicação, a primeira colocada é a capital do Pará, com números impressionantes. 94% das pessoas ouvidas em Belém se automedicam. Os motivos? Até ir no médico, dar mais doçuz, espera, naquele negócio todo. Uma pilazinha, acho que não faz mal, né? Um remedinho para dor de cabeça, um comprimido para dor de estômago, uma cartelinha para curar a febre. Nesse receituário sem critério, qualquer um pode colocar assinatura, um vizinho, um parente, um amigo, até a internet. Quando os primeiros sintomas aparecem, 40% dos brasileiros que se automedicam vão buscar conselhos online. O Anderson estava trabalhando outro dia no salão quando começou a sentir tonturas. Largou a tesoura e entrou na internet. Foi pesquisar. Todo mundo falando que é labirintite. Fui atrás de um remédio, pesquisei, vi qual era o remédio mais usado. Não foi no médico? Não foi. Se uma cliente sua falasse assim, olha, a partir de agora eu vou cortar o cabelo em casa sozinha, não preciso mais de cabeleira, o que você ia falar para ela? Falei, não, não faça isso. A primeira coisa que o Anderson tem que fazer é procurar uma avaliação médica. Você achar que o seu problema é para ser tratado com remédio X e, na verdade, é para ser tratado com remédio Y. Então, você vai se submeter aos efeitos colaterais, à toxicidade de um remédio que, ainda por cima, não vai nem resolver o seu problema. Remédio é droga, né? Então, eu sou leiga, não entendo, sei lá, o que vai ter, o efeito colateral. Não dá, né? Nessa altura eu já aprendi que não deu.